Há poucos dias atrás, 10 de julho, o general Vilas Boas escreveu um artigo falando da necessidade de termos um projeto nacional. Não é a primeira vez que ele fala sobre essa necessidade. Em 2018, ele já tinha falado em uma palestra. E portanto, nos falta esse sentimento de um projeto nacional. E quando vejo as discussões que têm sido travadas correntemente em relação à crise que nós vivemos e à busca de caminhos, a minha impressão é que elas são, nós podemos dizer, elas são superficiais, carecem de profundidade e carecem de uma multidisciplinaridade necessária. Há uma mudança realmente da nossa realidade. Em relação a um projeto nacional, o país, o Brasil, pela sua dimensão, pelas características que tem, ele não pode prescindir de uma ideologia que lhe dê um caminho. Eu não estou me referindo à ideologia política. O Brasil foi, da década de 30 à década de 50, o país do mundo, ou um dos países do mundo que mais cresceu. Havia uma ideologia de desenvolvimento. Havia um sentido de projeto. Havia algum ufanismo. Os mais velhos vão lembrar da década de 60. Vivemos lá, governo Juscelino, Brasília sendo construída, aterro do Flamengo, aterro de Copacabana, campeão do mundo, campeão do mundo de basquete, Maria Esther Bueno no tênis, Éder Joffre no boxe, enfim. Havia um ufanismo e um otimismo muito grande em relação. Éramos o país do futuro. Cometemos o erro de, durante a Guerra Fria, permitir que a linha de fratura passasse por dentro e dividisse a nossa sociedade. Foi aí que nós perdemos o sentido de coesão, perdemos essa ideologia de desenvolvimento, o sentido de projeto, e ficamos num país à deriva. Extremamente perigoso, como disse, pela nossa dimensão, pela nossa estrutura, porque as forças centrífugas estão se fortalecendo e corremos o risco de uma fragmentação. Se não uma fragmentação territorial, mas já está em caminho uma fragmentação social. Nós, nesse período, permitimos incorporar ideologias. Aliás, dizem que, quando as ideologias ficam velhas, elas se mudam para a América do Sul. E nós incorporamos tanto ideologias políticas como ideologias sociais que estão nos desfigurando como nação e alterando a nossa identidade. E há uma tendência no nosso país a todos os problemas serem transformados em ideologia. E quando isso acontece, se perde a visão de resultado e o foco fica sendo na aplicação da ideologia e não no que se pretende buscar como solução. Ciro já vem falando há duas décadas, pelo menos, sobre a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento. É justo dizer que outras pessoas também falam. O governo tenta botar a culpa das mais altas taxas de desemprego na nossa história na tal globalização. Isto é falso. O governo esconde que Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo, têm hoje a menor taxa de desemprego dos últimos 50 anos. O que está matando os empregos no Brasil, na verdade, é o estrangulamento do crescimento econômico, por causa da recessão provocada pelo governo. Sentou em cima da popularidade fácil do real, que eu ajudei a fazer, porém, desarrumou completamente as contas públicas, está se endividando loucamente e o preço disso são os juros altíssimos e a quebradeira geral de nossas pequenas e médias empresas. Para criar empregos de forma permanente, é preciso reorganizar o Estado, fazer uma reforma nos impostos, aumentar a poupança interna e promover um projeto nacional de desenvolvimento, cujas linhas estou propondo ao país para a gente construir juntos um Brasil moderno e justo, um Brasil brasileiro. Porém, entre falar e mostrar um projeto, com começo, meio e fim, existe uma grande distância e o Ciro foi o único que elaborou um I. Desde 2016, vem falando sobre esse projeto em tudo que é lugar. O que eu vou propor ao país é debater, com começo, meio e fim, um novo projeto nacional de desenvolvimento. Ou seja, haverá metas, planos, objetivos, supervisão, avaliação, controle, quem faz o quê, quanto custa, qual é o prazo, que é o que nós não temos mais no Brasil. Quer dizer, um projeto que defina com clareza quais são os rumos do país. Nacional, porque nós hoje estamos induzidos a achar que ser feliz é consumir um certo padrão de consumo que nós não somos capazes de produzir. Isso meio que está na casa do sem jeito, porque nós não vamos trocar um celular por sinal de fumaça, mas todos os celulares são importados. 80% do valor de um carro que a gente dirige na rua, importados. 80% da química fina, dos remédios que a gente toma, ou que os filhos da gente tomam, importados. Todos os meios de diagnóstico médico, importados. Todas as fibras, hoje, das roupas modernas, importados. 40% dos custos de produção da agricultura mais competitiva do mundo, importados. Não há uma fábrica de fertilizante brasileira, nenhuma de implementos agrícolas, nenhuma de coisa. E o resultado disso é que nós perdemos a noção de que não dá para pagar isso. O Centro-Oeste carrega o Brasil nas costas há uns 10 anos, mas é muito improvável, no limite, de que a agricultura, o agronegócio, a mineração, sozinhos, consigam pagar um padrão de consumo sofisticadamente moderno e industrial. E de desenvolvimento, porque o Brasil abriu mão de uma estratégia de desenvolvimento, na medida em que nós privilegiamos, hoje, toda a política brasileira, há muitos anos, o PT simplesmente repete Fernando Henrique, o Lula repete Fernando Henrique, a Dilma repete Fernando Henrique, tudo no Brasil hoje é drenar recursos para honrar o serviço da dívida pública, que, por sua vez, galopa enlouquecidamente pela taxa de juros criminosamente mais alta do planeta. Então, repare, como a gente faz isso? O Brasil precisa interromper a desindustrialização, são quatro grandes blocos que eu estou estudando, o bloco de petróleo e gás e bioenergia, o bloco do complexo industrial do agronegócio, o complexo industrial da saúde, só esse ano o Brasil vai gastar 17 bilhões de dólares no estrangeiro, gerando emprego e renda no estrangeiro. Quando a gente podia germinar, por exemplo, aqui a Nápoles, vocês têm já uma grande aptidão para um polo farmacêutico, só que o avalor agregado é todo importado. E você tem patente vencida que você apoiando esse empreendedorismo brasileiro com as universidades, você pode superar isso. E, por fim, o complexo industrial da defesa, as comunicações militares brasileiras, os nossos satélites, tudo isso é processado pelo estrangeiro a um custo que a gente já não tem mais como pagar. Para que isso aconteça, nós precisamos desinterditar três grandes obstáculos ao crescimento do país. Consolidar o passivo das empresas privadas. Hoje, as 300 maiores empresas de capital aberto não fizeram caixa no último trimestre, nem sequer para pagar a prestação do banco. Eu pretendo tirar uma fração das reservas cambiais que o Brasil tem no estrangeiro, uma espécie de caderneta de poupança, para criar, mediante um plano de investimento e emprego, um ciclo de substituição de dívida privada interna, curto prazo e juros altos por uma dívida externa de baixo custo e de prazo mais longo, desde que cumpram-se determinados requisitos de investimento e de geração de emprego e renda. Terceiro, o caminho é superar o desequilíbrio da conta pública brasileira. Hoje, o país está sendo levado para uma amargura. O cidadão que nos perguntou já se aproxima da idade de aposentadoria e está vendo a indignidade com que se tratam os aposentados do setor privado brasileiro e cortando benefícios sem mexer nos privilégios. Eu vou mexer nos privilégios. 2% dos benefícios hoje levam mais de um terço da receita pública. E, por fim, a questão básica da superação desse desequilíbrio externo. Tudo que o Brasil importar do estrangeiro, nós vamos mapear e vamos ver o que é possível de produzir aqui mesmo no Brasil mediante um conjunto de ferramentas com as quais o mundo se movimenta. Substituição de importações, compras governamentais, enfim, arranjos produtivos locais com regime de preferência comercial numa nova política externa de comércio exterior, de indústria de comércio exterior que eu pretendo celebrar. Evidentemente que tudo isso é para gerar receita, renda, dinheiro, para que você diga de onde vem aqueles recursos que nós precisamos fazer para dar um choque na questão da segurança pública que virou um tormento para a sociedade brasileira. Qualificar a educação, vou repetir aqui de novo, nós sabemos fazer no Ceará 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil estão no meu estado e a gente tem muito orgulho disso, estou apresentando um cartão de visita porque promessa de político é como ele próprio já indiciou aí, é muito pouco crível e resolver essas questões dramáticas de infraestrutura do país. Não é possível mais, por exemplo, que o Centro-Oeste continue processando sua extraordinária produção e nem sequer de volta tenha uma infraestrutura minimamente digna para minimizar os seus custos de transferência. Em 2018, foi o único candidato com um programa de governo detalhado e com um projeto e isso tudo culminou no livro recém lançado Projeto Nacional O Dever da Esperança. Ao que parece, no discurso, existe uma afinidade entre o Ciro e o Vilas Boas. Porém, ao meu ver, é só no discurso. Porque, enquanto o general fala na necessidade de um projeto nacional, apoia o governo Bolsonaro cujo ministro da Economia, Paulo Guedes, só tem um mantra a vender tudo o que puder. Ou seja, fala em projeto nacional, mas defende neoliberalismo. É uma contradição que nos faz pensar que tudo é só retórica, já que na prática defende o contrário. E aí Obrigado.